Música Espero que esteja tudo certo aqui Porque hoje eu vou gravar sem o Otto Isso é um grande perigo Olá galerinha do Youtube Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo De favoritos do mês pra vocês Faz muito, 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 muito tempo que eu não gravo Favoritos do mês e aí as pessoas começaram A me pedir pra mostrar os meus últimos favoritos E as coisas que eu tenho usado E as últimas coisas que eu mais usei E eu tinha uma necessaire tipo perfeita Em março, com todas as maquiagens que eu tava Amando demais, demais, demais Todas as coisas que eu tinha comprado na viagem, que eu tava usando muito E eu esqueci na Onde que eu esqueci? Na revista Capricho, quando eu estive lá em março No final do mês E eu esqueci todos os itens que eu mais gostava lá E eu tenho que buscar, tenho que mandar pelo correio Enfim, ainda não peguei E aí eu meio que tive que montar uma necessaire Improvisada, com algumas coisas Que eu gosto, mas nem tanto E que eu não tava usando há muito tempo já E eu acabei descobrindo que essas coisas são muito boas E que eu deveria estar continuando usando E eu estou agora E tipo, é pouquíssimas coisas Pouquíssimas mesmo Porque esse mês eu quase não usei muita maquiagem Esse mês eu usei muito pouco De sombras, paleta de sombras mesmo Eu não usei nada Porque foi muito corrido esse mês Esse mês eu tô reformando o meu quarto Eu tô reformando o meu banheiro Eu tô fazendo um monte de reforma Daí tipo, a única coisa que eu faço É gravar vídeo E ir em loja de material de construção Comprar piso, cimento E coisas de construção Então tipo, zero glamour Zero maquiagem Zero beleza Nesse mês Vamos lá Chega de enrolar E vamos mostrar os favoritos do mês de... Maio Bom, vou começar com uma coisa Que eu tô tipo, muito triste Eu tô chorando litros de tristeza E lágrimas de sofrimento Porque está acabando o meu corretivo Favorito da vida Quem me indicou ele foi a minha amiga Julia Linda Maravilhosa Levenstein E ela me indicou esse corretivo Ela que trouxe pra mim lá dos Estados Unidos E eu acabei de beijar ele Ele é muito bom Sério, muito bom E ele acabou Eu tô sofrendo Ele é na cor Vanilla E eu preciso muito de um logo Eu preciso comprar outro Urgente Porque eu não consigo mais ver Sem essa coisinha Agora de base Eu tô usando duas Aquamousse Foundation Não tem nem marca mais Mas é da Cezanne Eu ganhei da minha amiga Casinha Carina Do Japão Ela que me deu essa base Tipo, ela é muito boa Sabe aquela base mousse Da Maybelline Que é num pote de vidrinho Então, é tipo isso Só que em... É tipo isso Só que em bisnaga Ela é muito boa Muito boa Cobre super bem E a outra que eu tô usando muito é a... I'm a model I'm a model Da Contemograma Que eu recebi deles faz pouquíssimo tempo A minha cor é a 03 E ela também é super boa Eu achei que ela fosse fraquinha Porque tem jeito de ser tipo Ah, é base de adolescente Pra dar toda pink É uma linha bem moderninha Mas não, ela é super boa Cobre muito bem E eu tô usando essas duas Aqui Aí de pó Eu tô usando esse aqui da Maybelline Também que é muito baratinho Tem em qualquer loja aí de maquiagem Que é o Supernatural da Maybelline E a minha cor é a Caribe 04 De blush eu tenho dois Esse aqui da Rihanna Da linha pra MAC He loves MAC E esse aqui meu é o Love Rihanna Tipo, é muito bonito isso aqui, cara É muito lindo Tem tipo um bronzer mate E outro que tem shimmer Que tem brilho E fica um glow maravilhoso na pele Porém, se você não tem grana pra comprar um desse Na verdade Esse aqui nem tem mais Porque ele já saiu de linha Eu vou te sugerir outro Que é muito bonito Muito parecido E muito mais barato Que é o Vult Soleil Mas sério, ele é muito bonito também Ele dá um... Claro que não é igual, óbvio Mas ele é tipo um bronzer Que tem brilho E deixa um glow maravilhoso na pele Inclusive, hoje eu estou usando ele Ele é muito bonito E é muito mais barato Do que o da Rihanna Então, se você não tem grana pra comprar o outro Esse aqui é um super substituto Fica maravilhoso De máscara, de cílios Porque, sério A única coisa que eu usei esse mês Foi essa dupla aqui Fica o nome dessa coisa? Caneta delineadora E rímel O rímel que eu mais usei Foi o Voluminous Miss Mangá Da L'Oreal Ele é muito bom O aplicador dele é curtinho aqui na ponta E mais grossinho aqui pro final Ele é muito, muito bom Eu não sei se já tem no Brasil esse produto Eu ganhei da Danique's Makeup E é muito bom Isso daqui é muito bom E eu amo essa máscara De verdade A caneta delineadora que eu estou usando Antes era do Boticário Mas aí acabou Porque, sério Eu só estou usando caneta delineadora ultimamente Eu só uso caneta delineadora Aí quando a do Boticário acabou Eu comecei a usar da Tracta Que também é muito boa Tem um nível de grossura Assim, super... Ok? Nível de grossura? Enfim Ela é bem pretinha Não fica... Porque tem algumas canetas das delineadoras Que você usa Que ela fica meio... Não fica preta Ela fica meio aguada Não sei explicar Mas essa aqui é bem pretinha É muito boa E é da Tracta É nacional Uma coisa que eu usei muito Pra corrigir a minha sobrancelha Esse mês Foi esse delineador em gel Da Maybelline Que é o Eye Studio O meu é na cor brown Ele é bem sequinho Ele não é muito molhado Muito pastoso Ele é bem sequinho E aí eu uso o pincel chanfrado Pra corrigir Que eu tenho uma falha horrível Aqui no arco da sobrancelha E é nessa cor marrom E por último batom Eu tenho dois pra mostrar pra vocês O meu lindo batom Já na make up Para a Tracta Meu batom de gótica suave É esse aqui que eu tô usando Óbvio que eu amo ele Em primeiro lugar Porque ele é meu batom E em segundo lugar Porque ele é meu batom Eu amo ele de verdade Porque óbvio Foi eu que fiz Eu que escolhi Eu que decidi tudo Eu que mando essa... Vou deixar o link aqui embaixo No site Vou deixar o link aqui embaixo No site da Tracta Onde vocês podem comprar O meu batom E o segundo é o Quem disse Berenice Batom líquido na cor marrom Sério gente Esse batom é muito bonito É marrom assim Tipo antigamente Eu achava batom marrom A coisa mais cafona do mundo Minha mãe usava batom marrom Eu achava ridículo Mas hoje em dia Até que eu tô gostando Principalmente agora Que eu tô branquela Porque eu acho que dá um contraste Assim Um tchan E aí eu tô usando muito Ele fica super matte Maravilhoso Do jeito que eu gosto E eu gosto muito dele É o marrom líquido Na verdade eu gosto de todos Esses batons líquidos matte Eu uso todos Uso muito Todos os dias São meus favoritinhos do mundo E é isso Olha só Foi muito rápido Pra vocês que estavam com saudade De vídeos de favoritos Então é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar no gostei Aqui embaixo Deixa aqui nos comentários Hashtag Jana Gotica Suave Então se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E deixe seu joinha E compartilha com suas amigas E me segue nas redes sociais Facebook Instagram E Twitter Porque eu converso com todo mundo No Twitter de madrugada Durante o dia Eu sempre falo um monte de besteira Lá com vocês Quem me segue no Twitter sabe Se você me segue no Twitter Comenta aqui embaixo Que é verdade o que eu tô falando Porque é verdade o que eu tô falando Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho